A Especiale Quebec. No Quebec, a gente também fala Alô. É engraçado, né? Porque o alô é o alô do telefone. Mas eles muitas vezes também cumprimentam assim. E até eu não coloquei aqui, vou colocar aqui um outro especial Quebec, que é o Bonjour. Como no Canadá tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês, é muito comum você entrar em estabelecimentos, em lojas, em restaurantes, e a pessoa te cumprimentar falando Bonjour, hi! Ela já fala nas duas línguas. Aliás, é quase que uma regra cultural em estabelecimentos de serviço, de atendimento. Bonjour, hi! Aí, dependendo de como você vai continuar a conversa, a pessoa vai usar o inglês ou o francês. Isso acontece até mesmo em cidades francófonas, ou seja, que a língua é o francês. Mas, por exemplo, se for em Montréal, que é uma cidade muito grande, é a maior cidade francófona do Canadá, aí as pessoas falam mais inglês e francês. Se for em cidades pequenas, uma cidade francófona pequena, as pessoas só vão falar francês. Você não vai escapar do francês, hein? Aliás, eu não sei se você sabia, mas se você tiver o sonho de ir para o Canadá, morar no Canadá, a língua francesa abre muito as portas para você, porque você vai ganhar pontuação a mais no processo migratório. Então, recomendo. D'accord? C'est parti. Vamos continuar. É importante a gente saber que não basta você cumprimentar as pessoas. Não basta chegar e falar oi. Você precisa também conseguir criar pontes. Créer des pontes. O que quer dizer criar pontes? A gente não chega em uma situação e só fala oi e fica quieto. Ou quieta. Seria muito estranho a gente fazer isso. O que a gente costuma fazer? Criar uma situação em que a pessoa vai ter que responder alguma coisa. Em português, é quando a gente fala Oi, tudo bem? Você está bem? Então, esse tudo bem, você está bem, você está criando um gancho para a pessoa responder. Isso vai ser essencial que você também faça se você quer continuar a conversa com a pessoa. E aí, a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco cinco formas de fazer essa pergunta. A primeira é Ça va? Ça va? A gente poderia dizer que é uma forma um pouco mais informal de perguntar se está tudo bem, mas ela é, na verdade, usada em muitas circunstâncias, em muitas situações. Talvez eu não chegue na França ou num país de língua francesa e num... Deixa eu pensar assim, tipo, num consulado ou num lugar mais burocrático e pergunte se a pessoa está bem. A gente simplesmente fala oi e faz aquilo que foi fazendo aquele lugar. É meio estranho isso para os brasileiros, né? Porque parece que você está faltando um tato na relação. Só que, na verdade, é um certo pragmatismo, uma coisa um pouco prática da relação. Para vocês, pareceria estranho? Coloca aqui para mim nos comentários que eu adoro saber o que você sente sobre a língua e a cultura francesa. Essas diferenças culturais, elas moldam a linguagem e elas moldam a nossa forma de ser e estar em outra língua em outro país. Uma forma informal, agora sim, é totalmente informal, é eu falar Tu vas bien? Tu vas bien? Por que eu falei que ela é informal? Porque eu estou usando o Tu e o Tu é o pronome, é a forma de tratar alguém como se fosse tu ou você informal. A gente só usa isso em situações familiares, de amizade, com crianças, com família, amigos, namorado, namorada, essas coisas. Então, tu vas bien? Tu vas bien? Você está bem? Tu vas bien? O equivalente mais formal que eu posso usar com desconhecidos, no trabalho, com pessoas que eu quero, mostrar mais respeito. Aí a gente vai falar Vous allez bien? Vous allez bien? Repete comigo. Vou até aumentar aqui a tela pra você ler bem, né? Então, eu vou repetir os três primeiros. Você repetir comigo. O fato de você repetir prepara a sua musculatura e faz você perceber melhor os sons e reproduzi-los melhor. Então, você vai falar melhor francês. A primeira. C'est pas? C'est pas? Quero que você repare em outro aspecto. Quando eu faço uma pergunta, eu subo a entonação no final. Ça va? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Tem que exagerar esse biquinho aí. Faz de novo. Tu vas bien? Super. E a última. A terceira, na verdade. Vous allez bien? Vous allez bien? Você deve ter reparado o que eu faço aqui. Eu colo o som do vous, a primeira palavra, com a segunda palavra, aller. Por que eu faço isso? porque a primeira terminou com uma consoante, a segunda começou com uma vogal. Isso se chama liaison. Liaison é como se fosse uma ligação. Eu grudo o som dessas duas. Você não vai ouvir ninguém falar vous allez bien? Todo mundo vai falar vous allez bien? Vous allez bien? Estou exagerando aqui o zé, mas fica assim. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Beleza? Aí a gente pode falar comment tu vas? Como você está? Comment tu vas? O zé e o tu virou informal. Comment tu vas? E a mesma frase, usando o vous, mais formal. Comment t'as-tu? Comment t'as-tu? Olha a liaison aqui. Eu grudei a palavra comment, que termina com T, com a próxima palavra, que é a palavra aller, que começa com A. Então eu falo comment t'as-tu? Comment t'as-tu? Comment t'as-tu? Está percebendo? Super! Então, criei a ponte jogando essa frase para a pessoa. A pessoa é obrigada a me responder. A gente está criando um relacionamento aqui. E aí, como que eu respondo a essa pergunta? Eu posso dizer je vais bien? Je vais bien. Primeira frasezinha que está escrita aqui. Vou aumentar. Je vais bien. Mas quando eu pronuncio rapidamente, fica je vais bien. Je vais bien. Olha a minha boca aqui. Peraí. Agora. Je vais bien. Je vais bien. Eu quase que não falo inteira a palavra je. Je vais bien. Ou eu posso responder ça va. Uma única vez. Ça va. Ponto. Olha como era a pergunta. Ça va? Ça va? Vai para baixo. Aí é uma resposta. Eu posso continuar a criar pontes. Então, eu posso perguntar e você? Et toi? Et toi? Aqui é informal. Parece que a letra T já sabe que é informal. Et toi? Ou, de uma forma mais formal, et vous? Et vous? E aqui, também coloquei um outro especial. Quebec. No Quebec, no Canadá, é muito comum as pessoas falarem correct. Você escreve correct, mas a gente fala correct. Correct. Isso quer dizer tá tudo bem, tá tudo correto, tá tudo beleza, tudo indo bem. Correct. Correct. Tá? Então, é muito comum você ouvir isso daí. Tinha pensado outra coisa que eu queria falar, agora eu esqueci. Do branco, oh mon dieu. Mas, aqui você já tem várias formas de responder. Ah, lembrei, porque eu ia falar. Se você repete duas vezes, ça va, ça va, isso aqui eu aprendi com a minha avó francesa, hein? Se você repete duas vezes, ça va, ça va, parece que as coisas não estão tão bem. Tipo, tudo bem, tudo bem. Ah, é como se eu estivesse dizendo para a pessoa, é, tá indo, as coisas estão indo. Tipo, não é um super bem, sabe? Cê vai, ça va.